Na praia A Peppa e sua família vão à praia A Peppa e o George adoram ir à praia Mas quanta coisa! Cuidado para não esquecer nada quando formos embora Barraca, bolsa, toalhas, baldinhas e paz e uma bola Ótimo, mas antes de irem brincar, precisam passar um pouco de filtro O sol está muito quente, por isso a Peppa e o George precisam passar filtro solar Crianças, vamos experimentar esta bola Parece boa Mas que bola bacana George, você joga a bola que eu pego, tá bom? George, pega! Puxa, o George é muito pequeno pra pegar a bola Deixa pra lá, George Você e a Peppa gostariam de ir nadar? Gostaria sim, papai Então vamos botar suas boias Prontinho Está bacana com as suas boias, George Agora eu, agora eu Ótimo Agora podemos brincar na água Viva! A água está fria Está bem quentinha Agora chega Você que começou, papai Bom, mas eu acho que agora chega Papai, eu adoro ver a praia A Peppa e o George adoram a praia Todos adoram a praia Peppa, George, querem brincar com seus baldes e pais? Queremos, mamãe Papai, papai Podemos te enterrar na areia? Ah, bem... Deixa, papai Está bem A Peppa e o George estão enterrando o papai na areia Já está bom Pronto Agora ele não pode fugir Minha cabeça está ficando quente Podem me dar meu chapéu? Bem Se você pedir, por favor Por favor, podem me dar meu chapéu? Sim, podemos, papai Que bom Eu acho que eu vou dormir um pouquinho George, vamos fazer castelos? A Peppa e o George estão fazendo castelos de areia Primeiro, enchemos os baldes de areia Pronto Viramos os baldes de cabeça para baixo E batemos E levantamos os baldes Já está pronto Um castelo de areia Está pronto Um outro castelo de areia Peppa, George, vamos pra casa E não esqueçam nada Vamos ver se lembramos de tudo Toalhas, bolsa, barraca e a nossa bola Não falta nada Acho que estamos esquecendo alguma coisa É claro Esquecemos o chapéu Papai Esquecemos o papai É Esquecemos o papai O quê? Papai Quase esquecemos você Mas o George se lembrou Mas que bom que o George se lembrou de mim Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Piscinas naturais Piscinas naturais A Peppa e o George adoram a praia Mas cadê a areia da praia? Nesta praia não tem areia, Peppa Não tem? Mas eu e George queríamos fazer castelos de areia A Peppa e o George adoram fazer castelos de areia Ora, George, não fique triste Tem muita coisa pra se fazer nesta praia rochosa Como o quê? Quando a maré desce, ela forma piscinas de águas nas rochas Elas se chamam piscinas naturais E em cada piscina natural O mar deixa uma coisa especial Uh, estou vendo alguma coisa brilhando É uma moeda Uau Talvez seja um tesouro de pirata Nós vamos juntar tudo o que acharmos Isso! Podemos pôr no balde do George Que surpresa pode ter nesta piscina? Esta piscina não tem nada de especial Oh, ho, ho, ho Sempre tem alguma coisa, Peppa Olha direito Uh, é mesmo, vovô? Tem E é um... Ai, Siri! O Siri está beliscando o dedo do vovô Uh! Ai! Siri levado Olha, George O Siri está andando de lado O George está fingindo que é um Siri A Peppa também quer ser um Siri Somos siris levados Bilisca, bilisca, bilisca Bisca, bisca, bisca Socorro! Tem dois siris levados tentando me biliscar Bisca, bisca, bisca Somos siris levados Bilisca, bilisca, bilisca Oh, 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 oh Show, 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 seus siris levados Voltem para as suas casas Isso! Vamos procurar nas outras piscinas O que foi que achou? Uma concha Dá para ouvir o barulho do mar Como assim, vovó? Ouvimos o mar quando botamos uma concha no ouvido Uau! Consegui ouvir o mar Adoro a minha concha George, consegue achar uma concha também? Concha! Isso não é concha A Peppa está certa Não é uma concha O George achou um fóssil O que é um fóssil? Um fóssil é o resto de um animal Que viveu há muito tempo Quando existia dinossauro Dinossauro Roar Essas piscinas são tão divertidas É, divertidas para nós Mas não para este peixinho Um peixe? Cadê? Oh Coitadinho do peixe Ele está preso Oh O peixinho acabou de dizer para mim Que ele quer muito voltar para o mar Você pode usar o seu balde para salvar ele? Isso! A Peppa está salvando o peixinho com o seu balde Não se preocupe, Sr. Peixinho Daqui a pouco vai estar com seus amigos Tchauzinho, Sr. Peixe Tchauzinho Eu adoro piscina natural Um dia muito quente O sol está brilhando Está fazendo um dia muito quente Que dia quente e adorável A Peppa e o George estão calçando suas botas Eles vão pular em poças de lama Eu adoro poças de lama Puxa O sol está tão quente que as poças secaram Mamãe, papai Todas as poças estão secas E não podemos pular nelas Deixa para lá, Peppa Está tão quente que vocês podem ir brincar na piscininha Sim, a piscininha Antes, vocês têm que vestir a roupa de banho Sim, mamãe A Peppa e George estão vestidos com suas roupas de banho A mamãe está vestida com sua roupa de banho E o papai está vestido com a sua roupa de banho Como está muito quente Precisam do protetor Ah, é muito grudento E erca Quanto barulho por nada É, hoje todos precisamos do protetor Venha, George Vamos inflar esta piscininha O papai está inflando a piscininha Fácil, fácil A Peppa segura a mangueira E a mamãe abre a torneira Cadê a água? A Peppa e o George adoram sua piscininha Sorvete, sorvete A Dona Coelha é sorveteira Sorvete Nos dias muito quentes, a Dona Coelha vende sorvete Mamãe, papai O George e eu podemos tomar um sorvete Por que não? O dia hoje está mesmo muito quente Viva! Por favor, eu também quero um Todos gostam de sorvete Olá, mamãe Pig, Peppa e George Olá, Dona Coelha Que sorvete vocês querem? Quero uma casquinha, por favor, Dona Coelha Mas é claro, Peppa Obrigada Ah, e o mesmo para mim e para o papai, por favor E o jovem Sr. George, o que quer? Dinossauro Um dinossauro? George, bobinho O George sempre fala dinossauro para tudo Ora, mas acontece que eu tenho um picolé em forma de dinossauro Dinossauro George, é melhor tomar ele antes que derreta Dinossauro O George adorou tanto seu picolé de dinossauro que ele não quer tomá-lo Obrigada, Dona Coelha Aproveitem o dia George, eu acho melhor tomar seu picolé antes que ele derreta Caia no chão Puxa, o picolé de dinossauro do George derreteu e caiu no chão Deixa para lá, George Divida esse sorvete com o papai Ele não vai se importar Está tão quente que o papai caiu no sono Ele parece estar com calor Vamos jogar água no papai para refrescar ele Boa ideia, Peppa O que houve? Estava todo vermelho e quente, papai Então jogamos água em você Oh, entendi Obrigado, Peppa Olha, as poças voltaram Depressa, George, vamos pegar as botas A Peppa e o George estão calçando suas botas A Peppa e o George gostam do dia quente Mas o que eles mais gostam é de ficar pulando em poças de lama A noite barulhenta A família da Peppa vai dormir na casa da prima Chloe Olá, pessoal Olá Vocês devem estar cansados após a longa viagem Sim, dormir mais cedo seria muito bom Primeiro vamos colocar o bebê Alexander na cama Esse é o quarto do bebê Alexander Alexander gosta de barulho Isso faz dormir Todos nós gostamos de barulho aqui em casa Somos uma família barulhenta Peppa, George, vocês vão ficar no meu quarto essa noite Ah, que bom A Peppa e o George estão animados para dormir no quarto da prima Chloe Boa noite 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 Todos estão deitados em suas camas Dormindo O bebê Alexander está acordado A Peppa e o George estão acordados Ué, que barulho é esse? É só um aspirador de pó Ah, por que está aspirando pó à noite? Não estamos incomodando vocês, estamos? O quê? Ah, não Descobrimos que o barulho é o melhor jeito do bebê Alexander voltar a dormir Ele gosta de barulho Somos uma família barulhenta Todos estão de volta em suas camas Dormindo O bebê Alexander está acordado Por que a Tia Peppa está tocando trompete? Para colocar o bebê Alexander para dormir Quanto mais barulho tiver, melhor Por acaso existe outra forma sem ser com barulho? Nós achamos que o barulho é a melhor forma Quando o George era um bebê A gente o colocava no carrinho e andava em volta da casa E isso sempre o fez dormir Mas que estranho Mas sem barulhos altos Isso mesmo Quantas vezes em volta da casa, mamãe Pig? Três vezes? Cinquenta vezes Papai Pig está empurrando o bebê Alexander em volta da casa Cinquenta vezes Bom, o bebê Alexander está dormindo Você pode me deixar voltar? Eu só vou ligar o alarme Ligar o alarme de volta Peppa, o que está fazendo a acordada? Não consigo dormir, papai Está uma noite muito barulhenta Tudo bem, Peppa Vou levar você de volta para a cama Agora, em qual quarto você está dormindo? Pare, papai É o quarto do bebê Alexander A luz acordou o bebê Alexander Está tudo bem Eu tenho um aspirador de pó Eu tenho um trompete Parem, parem Eu me lembrei de outra maneira tranquila De fazer o George dormir Ah, claro A gente andava de carro com ele Eu vou pegar o carro Não se esqueça do alarme O Papai Pig disparou o alarme da casa barulhenta A casa barulhenta acordou todo mundo É a Dona Coelha em seu helicóptero de resgate Estão todos bem seguros aí embaixo? Eu ouvi o alarme Sim, obrigado Tudo bem Adeus Adeus Ah, todo esse barulho fez o nosso bebê Alexander dormir Ele realmente está dormindo agora Tudo graças ao meu papai barulhento Muito bem, papai Pig A gente devia ficar aqui com você mais vezes Nadando A Peppa e sua família estão na piscina O papai está com a roupa de banho dele A mamãe está com a roupa de banho dela A Peppa está com a roupa de banho dela Vamos logo, George Estamos esperando O George está com a roupa de banho dele Peppa, George Deixe o papai colocar as boias em vocês Pronto, George A sua boia faz você parecer um rapaz Agora eu Ótimo Agora podemos entrar na água Oba! É a primeira vez que o George entra na piscina Por que não coloca só um pé na água? Puxa, que tal tentar o outro pé? O George deve colocar os dois pés ao mesmo tempo Ótima ideia Muito bem, George Mas não precisa ficar espirrando tanta água Aqui está a Rebeca e seu irmãozinho O Richard Oi, Rebeca Oi, pessoal Richard, segure essa prancha E comece a treinar batendo os pés George, quer tentar também bater os pés? Muito bem Muito bem Mas tente não patinhar Criança grande não patinha Nós nadamos muito bem Quando o George e o Richard forem mais velhos Eles vão saber nadar que nem a gente Não é, Rebeca? É Ai O Richard tem um regador de brinquedo Para, Richard Ah, puxa O Richard deixou seu regador cair na piscina Mamãe Sentou muito, Richard Mas eu não alcanço Ele está muito lá no fundo Mamãe Não sei nadar debaixo d'água Até eu não sei nadar debaixo d'água Por favor, segure meus óculos, mamãe Viva! Aqui está Muito bem, papai Eu nado muito bem debaixo d'água, mamãe Regador é coisa de bebezinho Nós podemos saltar do trampolim agora? Sinto muito, Peppa O trampolim é só para adultos Alegrem-se Podem me ver mergulhando Papai Bobinho Essa sua pança é grande demais Ah, bobagem Saibam que quando eu era mais jovem Ganhei troféus por mergulho Ah, mas isso faz muito tempo, papai Ainda bem que eu continuo forte e em forma Seguro meus óculos, por favor Vão me ver melhor se ficarem na lateral da piscina Por favor, não espirra água na gente, papai É claro que não vou espirrar água em vocês Eu preciso de um trampolim mais alto Papai, cuidado, por favor É, não espirra água, papai Não se preocupe, Peppa Não espirra água na gente, papai Eu disse que não ia espirrar Obrigada, papai Muito bem, papai Eu não preciso de toalha, Peppa Eu tenho um jeito especial de me secar O papai espirrou água em todo mundo Ah, papai Desculpa, pessoal Oh, aquário A Peppa está alimentando a peixinha Gold Hora de jantar, Gold Ah, a Gold não está comendo Está parecendo que ela está triste Eu acho que ela está solitária Ela não tem amigos peixes Talvez a Gold possa visitar o Grande Aquário O que é o Grande Aquário? Grande Aquário é o lugar onde há um monte de peixes E aí, vamos ao Grande Aquário, Gold? Vamos? Então isso quer dizer sim A família trouxe a peixinha Gold ao Aquário Espero que possamos encontrar um amigo para Gold Tenho certeza de que nós vamos, Peppa O Aquário tem todo tipo de peixe Olá, Dona Coelha Olá, quantos ingressos vão querer? Dois adultos e duas crianças E um para o peixe, por favor O peixe vai de graça O Grande Aquário tem todo tipo de peixe, Dona Coelha Ah, tem Provavelmente Bom, nós vamos procurar por um amigo para Gold Dona Coelha Espero que encontre um Aproveitem o aquário Obrigada Obrigada A primeira sala tem um tanque cheio de pequenos peixes Peixinho Uau Tem milhões de peixes pequenininhos Peixe, peixe, peixe nadando rapidinho Quem vai ser amigo do meu peixe bonitinho? Será que um desses pode ser amigo da Gold? Não Eles são muito pequenos Vamos ver os peixes da próxima sala Tudo bem Aqui está Candy e sua família Olá, Candy Olá, Peppa O que você está fazendo aqui, Candy? A gente sempre vem aqui É melhor do que assistir televisão Nós gostamos de peixe Nós viemos para achar um amigo para a peixinha Gold O que há nesse tanque? Eu não consigo ver nada Papai Pig Tem um peixe bem na sua frente Onde? É um peixe muito grande Uau Acha que esse peixe seria um bom amigo para Gold? Não Ele é um peixe muito grande Não se preocupe Vamos para a próxima sala O que tem nesse tanque? Dinossauro O George acha que viu um dinossauro Não é um dinossauro, George É um tipo engraçado de peixe chamado de cavalo marinho Você sabe muito sobre peixe, Candy Sim, eu gosto de peixe O cavalo marinho pode ser um amigo da Gold? Hum, não Ele é muito dinossauro, papai Tem mais sala para irmos Ah, o que tem nesse tanque? Não tem nada, Peppa É só lodo verde Eca! Esse lodo verde aí é alga Deve ter algum tipo de peixe dentro Tem um peixe com grandes orelhas compridas É um peixe coelho É a Dona Coelha vestindo uma roupa de mergulho Ela está limpando o tanque de peixe A Dona Coelha está dizendo olá É difícil falar debaixo d'água Olá, Dona Coelha Muito bem, esse foi o último tanque Ah, que pena Nós não encontramos um amigo para a Gold O que tem na próxima sala? Esse é o café do aquário Ah, muito bom Minha sala favorita Olá, Peppa Você achou um amigo para a Gold? Não Ah, quem é esse aí? Esse é o Ginger Meu peixinho dourado Ele adora o aquário Parece que finalmente a Gold achou um amigo A Gold não está mais solitária Viva! E a Gold pode visitar o Ginger quantas vezes ela quiser Corrida divertida Está tendo muitas tempestades E o teto da escola está vazando Como podemos conseguir dinheiro para consertar o teto da escola? Que tal uma corrida divertida? O que é corrida divertida? É um dia de piquenique e de dar dinheiro para ver as pessoas correrem E quanto mais dinheiro você dá, mais elas correm Boa ideia, Papai Pig Até onde pode correr? O quê? Ah, eu posso correr tão longe quanto desejar Papai Pig, dificilmente o senhor corre Bobagem Eu sou perito em corrida Bom, alguém mais aí quer correr? Não, obrigada Mas eu vou dar dinheiro para ver o Papai Pig correr Eu também Eu também Excelente Obrigada, Papai Pig A Peppa e a sua família estão comendo espagueti Delícia! Tem um pouco mais de espaguete? Papai Pig, você já comeu três vezes Comer me dá energia E preciso de energia para a corrida divertida Você também precisa praticar a corrida Se eu praticar comendo hoje, então pratico correr amanhã Não, Papai, o senhor tem que praticar a corrida agora Vamos lá, Papai, com raço Isso é fácil É fácil correr morro abaixo Difícil é correr para cima do morro Acho que eu não devia ter comido tanto espaguete É o dia da corrida divertida Madame Gazela tem um quadro para mostrar até onde Papai Pig deve correr Se o Papai Pig correr até aqui O supermercado Até aqui A oficina do meu avô E todo o caminho até aqui Castelo de Vento Vamos ter o dinheiro suficiente para consertar o telhado da escola Farei isso agora Preparar, apontar, vai Eu consegui Agora podemos ter o piquení Papai Bobinho Isso só é um desenho Sim, agora pode correr para o castelo de vento de verdade Preparar, apontar, vai Viva! Vamos, Papai Pig Você consegue Vamos, ônibus Você vai conseguir O ônibus da escola avançou para o castelo de Vento Agora todos podem desfrutar do piquení Água Água Que lindo dia quente É um modo relaxante para conseguir o dinheiro também Água Água Papai Pig chegou ao supermercado A corrida o fez ficar com muita sede Aqui está, eu vou mostrar Eu posso ouvir o Papai O telescópio faz tudo parecer mais perto Ah, ele não está vindo muito rápido O Papai Pig chegou na oficina do vovôcão Ah, é isso aí Não posso ir O papai parou Você parece bastante quente Você precisa de algo para refrescar e dar energia Pegue aqui um picolé Muito obrigado, vovôcão Isso é bom Ah, uma vespa Xô, xô Afaste-se, praguinha A vespa quer compartilhar o sorvete do Papai Pig Não É o meu picolé O papai está começando a correr de novo Muito rápido Viva! Uou! Sai fora! Sai fora! Pode parar agora, Papai Pig Já temos dinheiro para consertar o teto da escola Papai Pig perdeu a vespa Muito bom, Papai Pig Toda essa corrida significa que temos dinheiro para um novo ônibus escolar também Obrigado, Papai Pig De nada, pessoal Kylie Canguru É um lindo dia de sol O senhor e a senhora Canguru vieram fazer uma visita Olá Bom dia, Sr. Pig Nos conhecemos no aeroporto Lembra-se? Foi há um tempo atrás Disse que poderíamos visitá-lo a qualquer momento Disse? Disse, desde que nos vimos pela última vez nós tivemos o Akaili e o Joey Digam olá, crianças Olá, eu sou Akaili Canguru Eu sou a Peppa Pig E esse aqui é o meu irmãozinho George E esse é o meu irmãozinho Joey Joey vive na bolsa de canguru da sua mãe Dá sede esse trabalho de viajar por aí Aceitam uma bebida? Sim, por favor Limonada Minha favorita Hum, está ótima Sentem-se Estão com fome? Sempre estou com fome Não se preocupe Faremos o almoço O Sr. Canguru vai fazer para o almoço um churrasco Espiga de milho, alguém quer? Oba! Nós deveríamos fazer isso na nossa casa Calma aí Essa é a nossa casa Venha, Kylie Vamos brincar no jardim Nós podemos brincar do meu jogo favorito Saltar em poça de lama para cima e para baixo Eu gosto de saltar também Primeiro nós temos que encontrar uma poça Ah, não tem nenhuma poça de lama O chão está muito seco para poça de lama Eu queria que chovesse Eu espero que não chova Ah, nós amamos chuva Não vemos muito disso em casa Bom, se você desejar fazer chover nesse lugar Faça um churrasco Nós ainda podemos pular, Kylie O George é bom em pular, sem dúvida Mas eu sou a melhor Olha só isso É assim que eu faço Agora você tenta, Kylie Tudo bem Cangurus podem pular muito alto Uau! Aí está a Rebeca Olá, Rebeca Essa é a minha amiga, Kylie Olá, Kylie Estão brincando de quê? Nós estamos pulando Coelhos são muito bons pulando Vejam só isso Muito bom, Rebeca Mas esse não é tão bom quanto o da minha amiga Kylie Vai frente Dê o seu pulo, Kylie Eu não quero mostrar Pula logo Tudo bem Isso é muito alto A Kylie é a melhor em pular alto Aí vem o Pedro Olá, pessoal Olá, Pedro Essa aqui é a minha amiguinha Kylie Canguru Ela é minha amiga E ela pode pular mais alto do que qualquer um Ninguém pode pular mais alto do que eu No meu super salto espacial Mostra ele, Kylie Mas o Pedro foi muito bem Pule agora Tudo bem Uau A Kylie Canguru é a melhor em pular Eu poderia pular mais alto Mas eu estou um pouco cansado Ah, o que é que foi isso? Está chovendo Como eu disse Se você quer que chova Faça um churrasco Eu acho que a gente vai ter que ir pra dentro O quê? E perder a chuva? Senhor Canguru Tem um grande guarda-chuva Para proteger todos da chuva A comida está pronta Quem está com fome? Eu Eu Que delícia A Peppa gosta de espiga de milho Todos gostam de espiga de milho Olhem, parou de chover A chuva deixa tudo tão fresco e verde E molhado E com lama E é assim que você pula em poços de lama Uau, isso é divertido Eu sou a melhor em pular Mas a Peppa é a melhor em pular pra cima e pra baixo em poços de lama A ilha é deserta A Peppa e George estão na casa do Demi Capitão Caos está contando a história de quando ele era um marinheiro Eu naveguei pelo mundo todo E voltei pra casa de novo Mas agora estou de volta para sempre E nunca mais vou entrar num barco de novo O senhor sente falta do mar? Bom, às vezes É o vovô Cão, o vovô Pig e o avô Coelho Olá O Capitão Cão pode vir aqui fora para brincar? O quê? Estamos saindo em uma viagem de pesca Num barco Lá no mar Tudo bem, vamos lá Mas pai, o senhor disse que nunca mais iria em um barco de novo Ah, é mesmo Foi o que eu disse Tudo bem, tchau, tchau Tchau Bom, lá vão eles Saindo num barco Sem mim O que vai fazer agora, papai? Eu não sei Talvez eu vá limpar as algas de fora da casa Não tem algas fora da casa Capitão Cão Não Claro que não Vamos levar o meu barco Você tem certeza de que seu barco é seguro, avô Coelho? É claro que é seguro Eu mesmo o construí Nós não vamos precisar disso Vamos saindo Eu adoro uma pescaria Eu também E o que nós precisamos para uma pescaria? Varas de pesca? Nada disso Uma cesta de piquenique É muito gentil de sua parte conduzir o barco, avô Coelho Mas eu não estou conduzindo o barco Eu pensei que houvesse mais alguém Puxa vida Ninguém está conduzindo o barco Estamos perdidos no mar Olhem O barco do avô Coelho está afundando Sem pânico Eu já estive em situações piores do que esta Sério? Não Essa é a pior Estamos salvos Mas nós estamos presos em uma ilha deserta Com apenas o mar e o céu como companhia E nós não temos nenhuma comida Eu tenho uma barra de chocolate Bom, nós devemos guardar o chocolate Para o caso de ficarmos com fome mais tarde Nossa, o avô Coelho comeu toda a comida Que lugar terrível para ficar preso Ninguém mais perdeu um queijo Nós estamos aqui há cinco minutos, avô Coelho Eu vou colocar uma marca na areia Para cada vez que eu pensar em queijo Precisamos pedir ajuda Pedir ajuda? Mas que excelente ideia Socorro O avô Coelho é muito bom em gritar O que foi isso? Isso foi um apelo do mar Estão em sérios apuros O que podemos fazer? Nós vamos resgatá-los Nós podemos usar o barco do vovô Cão Espere um minuto Eu disse que nunca mais pisaria num barco De novo Mas papai, eles precisam do resgate Você está certo Só dessa vez que eu vou navegar de novo Coletes salvo-vidas Sim, sim, Capitão Tom A todo um favor Toda nossa comida se foi Não há mais nada para comer Deve haver alguma coisa para comer Salve, salve Viva! Estamos salvos O Capitão Tom O Capitão Tom resgatou todos os vovôs Salve a terra Todos na fora do barco Adeus a todos Vejo vocês em algumas semanas Papai, onde está indo? Eu? Eu só estava pensando em navegar pelo mundo de novo Mas papai, o senhor não é mais marinheiro Não É claro que não Sai navegando com a gente, Capitão Tom Sim, e quando eles ficarem perdidos de novo O senhor pode resgatá-los Jogo do dia chuvoso Está chovendo A Peppa e o George têm que ficar dentro de casa Eu não gosto de dias chuvosos Eu gosto de dias chuvosos porque eles fazem poças de lama para pular Nós podemos pular nas poças de lama agora? Peppa, nós precisamos esperar a chuva parar Mamãe, quando vai parar? Vamos ouvir a previsão do tempo Essa é a previsão do tempo Vai chover o dia todo Já sei Podemos brincar do jogo do dia chuvoso Como é o jogo do dia chuvoso? Eu vou mostrar Se eu pegar esse pato de borracha e escondê-lo onde você possa ver Acha que pode encontrá-lo? Papai, se nós podemos ver, o senhor não terá escondido Veja isso Papai vai colocar o pato aqui Agora, você diz onde ele está Aí Exatamente É muito fácil, papai Não será sempre tão fácil, Peppa Quem quer ser o primeiro? Já que o jogo é muito fácil O George vai primeiro Tudo bem Esperem aqui Papai Pig está colocando o pato de borracha em algum lugar para o George encontrar O pato está em algum lugar no seu quarto O George está procurando o pato de borracha Mas está muito difícil de achar George, você pode vê-lo Apenas olhe com seus olhos O George está usando seus olhos para procurar o pato de borracha Você está ficando mais quente Agora esfriou Quente de novo O George encontrou o pato de borracha Viva! Eu vi na mesma hora Esse jogo é muito fácil Tudo bem Agora é a Peppa Eu que vou esconder dessa vez A mamãe Pig vai colocar o pato de borracha em algum lugar para a Peppa achar Eu vou ouvir na mesma hora Prontinho! O pato de borracha está em algum lugar da cozinha Eu vim para te encontrar, pato de borracha Eu sei onde você está Você está na pia O pato de borracha não está na pia Já sei! Você está escondido embaixo da mesa O pato não está embaixo da mesa Dá uma dica! Por favor! Ele está sentado com outra coisa de cor amarela Alguma coisa amarela que fica na cozinha Bananas! Bananas, aí está você A Peppa achou o pato de borracha Ele estava na cesta de frutas Viva! Muito bem, Peppa Eu quero brincar do jogo do dia chivoso de novo Tudo bem Dessa vez, vocês dois podem procurar o pato Papai Pig está colocando o pato em algum lugar para Peppa e o George encontrarem Pronto! Estou na sala de estar Será que está no sofá? Não Está na televisão? Não Ah, não está em lugar nenhum Querem uma pista? Ele está sentado em algo muito grande e muito sábio E muito bonito também Papai, está na sua cabeça! Esse é o melhor esconderijo de todos! Uh, olhem só, a chuva parou Por que nós não brincamos lá fora? Mas eu quero brincar do jogo do dia chivoso de novo Com certeza você vai gostar mais do jogo do dia chivoso do lado de fora Como é esse jogo? Dá uma dica! Nós precisamos achar poças de lama Eu encontrei! É esse o jogo? Esse jogo não é só de encontrar, Peppa O que você faz com as poças de lama? Pula para cima e para baixo Pulando para cima e para baixo Nas poças de lama Eu gosto muito do jogo do dia chivoso Especialmente daquele que você pula para cima e para baixo Nas poças de lama O dia de folga da dona coelha A Peppa, o George e a Suzy estão numa festa do pijama na casa da Rebeca É divertido ter cenouras no café da manhã Não é, senhora coelho? É, nós sempre temos cenouras no café da manhã Eu poderia comer cenouras o dia todo, mas é melhor eu ir trabalhar Tenha um bom dia Tchau, tchau! Senhora coelho, por que a senhora não trabalha? Eu trabalho, Suzy Quem você acha que cuida desses dois coelhinhos? É você, mamãe E você pode me ajudar a arrumar os seus brinquedos, por favor, antes que alguém tropece neles? Deve ser a minha irmã Olá! Olá, dona coelha Tia! Não posso parar por muito tempo, tenho muito trabalho para fazer hoje Eu tenho que ficar no caixa do supermercado, na barraquinha de sorvete e conduzir um ônibus Então vejo vocês mais tarde, irmã Tchau, irmã! Dona coelha tropeçou em um dos brinquedos do Richard Oh, meu tornozelo Mas posso ir pulando para o trabalho Não! Você vai ficar aqui até melhorar Mas é que tem muita coisa para fazer hoje Eu vou fazer o seu trabalho para você Qual é o primeiro? O supermercado Tudo bem Rebeca, você vai cuidar da sua tia Sim, mamãe A senhora coelho chegou ao supermercado Ainda bem que está aqui, dona coelha A dona coelho está doente Eu vou fazer o trabalho dela hoje Você não é a dona coelha? Não, eu sou a irmã dela, a senhora coelho É aqui que eu sento? É, sim Alguma vez já trabalhou num caixa antes? Não Quanto custa isso? Oh, eu não sei Eu tenho um vale aqui Aceita o vale-presente? Posso pagar com cartão? A Suzy está vestida com sua fantasia de enfermeira Não se preocupe, só estou fingindo ser enfermeira Põe a língua para fora e diga Aaaaaaah Aqui é a casa da Rebeca Quem está falando, por favor? É a senhora coelho Está tudo bem aí? Sim Bom, porque esse trabalho vai me tomar o dia inteiro Mas e os outros trabalhos da dona coelha? Precisa de mais de um vídeo? Ah, barraca de sorvete da dona coelha? Papai, por que você está comprando sorvete? Ah, Peppa Eu estava a caminho da ginástica quando pensei que um sorvete cairia bem A dona coelha está doente Você vai ter que vender o sorvete hoje Oh, eu sou perito em sorvete Eu quero sorvete de cereja, por favor Ah, morango? Baunilha? Chocolate? Banana? Então com pistache e morango, por favor Ah, morango? Hum, ele está derretido Ah, que tal? Gostaria de uma sopa de sorvete? Serviço de resgate do vovô cão A dona coelha está doente O senhor poderia dirigir o ônibus hoje? É claro, Peppa Todos a bordo O carro da senhora ovelha é em guiçou Pois não, serviço de resgate do vovô cão Você pode me resgatar? Sim, eu já estou indo Nós gostaríamos de pedir desculpas Por qualquer inconveniente Que isso possa causar a sua viagem Dirigir um ônibus é muito difícil Vender sorvete é muito difícil Operar o caixa do supermercado é muito difícil Estou me sentindo melhor Agora eu já posso levantar? Não Tem que repousar ainda mais Mais um pouquinho Mantenha a respiração, tá bom? Está se sentindo melhor, dona coelha? Não é fácil fazer todos os seus trabalhos Também não é fácil olhar os seus coelhinhos Você vai voltar a trabalhar amanhã, não vai? Vou E você estará de volta em casa Vou Capitão, papai, cão A Peppa e os seus amigos estão brincando na casa do Dennis Sou um capitão do mar, navegando pelos sete mares Somos piratas alegres Muito prazer em conhecer Ahá! É o correio! É o senhor zebra, o carteiro Olá, senhora cão Eu tenho um cartão postal para a senhora Obrigada, senhor zebra E tchau Quem mandou esse cartão pra gente, mamãe? É do capitão cão Papai! Ele terminou sua viagem de barco ao redor do mundo E está voltando pra casa Uh! Que emocionante! Só queria saber quando ele voltará Salve, salve, senhor zebra Olá, capitão cão Olá! Papai! Danny! Papai! Danny! Papai! O capitão cão voltou do mar para casa Meu capitão cão! Mamãe cão, minha querida Por quanto tempo você vai ficar em casa, papai? Para sempre Eu decidi que os meus dias de viagem acabaram Eu estive ao redor do mundo e fiz a minha fortuna E perdi de novo E fiz de novo Viva! Ah, eu amo viajar Mas tem algo que eu realmente sinto falta quando estou longe O que, papai? Meus queridos, é claro Então eu vou pendurar o meu chapéu de capitão para sempre Deixe-me contar a vocês sobre as minhas viagens Eu estive afastado por um ano e um dia Navegando ao redor do mundo Todo o caminho ao redor? Sim O que você fazia na parte de baixo? Você caiu? Não, eu segurei com força Uau! Que aventura! Pois sim E eu trouxe presentes para todos vocês Uuuh! Presentes! Aqui está um tambor para o Danny Vindo de uma selva distante Obrigado, papai Muito bom, Danny! Eu consigo bater mais alto Talvez essa batida seja o bastante por agora E para todos os seus amigos Algumas conchas de uma ilha deserta Uuuuh! Se você segurar a concha no ouvido Você pode escutar o mar Sim Capitão, eu posso ouvir o mar E para minha querida mamãe cão Um baú de ouro e joias Oh, que lindo! Vai ser muito útil Ah, é muito bom estar em casa É de manhã O Capitão Cão levantou cedo Papai, o que você está fazendo? Estou verificando o vento, Danny Por quê? Marinheiros sempre verificam o vento antes de navegar Mas você não vai navegar nunca mais Ah, sim, eu disse isso Não disse? Você sente falta do mar, papai? Não, não, eu não sinto falta do mar Mas sinto do meu barco Papai, eu tenho um barco que o vovô cão fez para mim Ah, essa é uma cópia exata do meu barco Você poderia me ajudar a navegar? Isso parece divertido A Peppa e seus amigos estão no Lago dos Patos Salve, salve, companheiros Espaço para outro barco sobre as águas salgadas? Sim Excelente! Danny, nosso barco precisa de um capitão Ele não pode navegar sozinho Papai, você vai ser o capitão do meu barco? Eu ficaria encantado, Danny Se você for o meu primeiro oficial Sim, por favor Lançamento do barco! Sim, sim, capitão O vento é sudoeste As águas estão calmas Minha última aventura foi navegar em um barco ao redor do mundo Minha próxima aventura é navegar em um barco em um lago de patos O capitão cão gosta de navegar em um lago com patos Todos gostam de navegar em um lago com patos Vovô Pig está mostrando a Peppa e ao George o seu jardim Aqui estão os meus repolhos, brócolis e também os brotos Batatas, cenouras e beterrabas vivem aqui E bem ali estão as frutas O que é isso, Vovô Pig? Isso aí, Peppa Ela é erva daninha Erva daninha? Erva daninha é uma planta danadinha que cresce no lugar errado Retire toda a erva daninha e jogue no balde Não há espaço para ervas daninhas no meu arrumado jardim O Vovô Pig tem muito orgulho do seu jardim Vovô Pig, será que há espaço para crescer um pequeno morango aqui? No meio das cenouras? Não, Peppa Morangos pertencem às frutas Todas as coisas têm o seu lugar Não é verdade, Vovô Pig? Claro, Vovô Podemos achar um lugarzinho para isso? Ah, não O que é isso, Vovô Pig? Isso é um gnomo de plástico, Peppa E ele vai morar no nosso jardim Ah, não Não vai, não Não há espaço Há espaço de sobra Que tal aqui? Eu não quero que essa coisa feia fique me olhando o dia todo Peppa, George, vocês acham que o meu gnomo é feio? Não, Vovô Eu acho o gnomo muito bonitinho É, Vovô Você perdeu na contagem O gnomo fica Ah, os outros estão chegando O quê? O Sr. Touro está trazendo um carregamento de novos amigos do Sr. Gnomo Uhul Mas jardins são para plantas e não plásticos Uhul Onde você quer os gnomos? Não queremos gnomos Obrigado Ah Adeus Espera, Vovô Pig Levado Aqueles são os gnomos da Vovó Pig Ah, parece que nós queremos gnomos, então Então tudo bem Eles são lindos Tem isso aqui também Tchau Obrigada, Sr. Touro Tchau 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 O que é isso? Um gnomo gigante? Não, Vovô Isso é um poço O que é um poço? Um poço, Peppa É um buraco muito profundo com água dentro Uhul Na realidade, eu preciso de água para o meu jardim Então um poço seria útil Mas isso aqui, na verdade, não é um poço É feito de plástico e não tem nenhum buraco Ele é muito lindo Qual é o sentido de um poço sem água? Esse é um poço dos desejos Você joga uma moeda dentro dele e faz um pedido Eu posso fazer um pedido, Vovó Pig? É claro, Peppa Aqui está uma moeda Eu desejo, eu desejo Não nos conte o que está desejando Tudo bem Ah, desejo isso também Acabei Muito bem, Peppa Vovó Os desejos sempre se tornam realidade? Sim Ah, que bom Agora é hora do vovô levar vocês para casa Tchau, tchau, vovó Tchau, tchau Adeus, meus pequeninos O senhor é muito sortudo de ter um poço dos desejos no seu jardim, Vovó Pig Você acha isso, Peppa? Sim O senhor pode desejar tudo o que o senhor quiser E os desejos sempre se tornam realidade Porque a vovó Pig Porque a vovó Pig disse que sim Sim O senhor quer saber o que eu desejei, Vovó Pig O que você desejou, Peppa? Eu desejei ter um poço dos desejos e gnomos no meu jardim Ah, bem, eu acho que podemos fazer isso A Peppa e o George chegaram em casa Mamãe, papai, eu fiz um desejo e ele se tornou realidade Sério? Qual foi seu desejo, Peppa? Muitos gnomos e um poço dos desejos para o nosso jardim, papai Ah, Vovó Pig, acho que não temos espaço suficiente Besteira, vocês têm espaço de sobra Ah, sim, eu acho que sim A Peppa e o George adoram gnomos e o poço dos desejos Todos adoram gnomos e o poço dos desejos O bebê Alexander Os primos da Peppa e do George estão vindo para uma visita hoje Mamãe, em quanto tempo a prima Chloe estará aqui? Não vai demorar, Peppa, e o bebê Alexander está vindo também Ah, bebês choram o tempo todo Eles são muito barulhentos Eu tenho certeza de que o bebê Alexander não é barulhento Nossa, que som é esse? Seria o alarme do carro? Esse aí é o carro do bombeiro? Não, é o bebê Alexander Olá, Peppa Olá, George Olá, prima Chloe Olá, pessoal Olá, Tio Pig Olá Olá, Tia Pig Você se lembra do bebê Alexander, não é, Peppa? Sim Vocês vão ficar por alguns dias? Não, isso é o que o bebê Alexander precisa para apenas um dia Não podemos ir a qualquer lugar sem todas essas coisas de bebê Olá, bebê Alexander Ele ainda não fala, Peppa Se ele não pode falar, então como sabem o que ele quer? Nós adivinhamos Eu acho que ele está com fome Peppa, você gostaria de ajudar a dar comida ao Alexander? Sim, adoraria É hora do almoço para o bebê Alexander A prima Peppa vai dar comida para você hoje, Alexander Aqui está, bebê Oh, aqui está Ah, ele continua mexendo a cabeça Dar comida ao bebê Alexander é muito difícil Veja isso Lá vai o aviãozinho O Alexander gosta muito quando a gente pensa que a colher é um avião Tente você agora, Peppa Olha o aviãozinho Abra sua boca para o avião entrar Viva! Isso foi o avião, bebê Você consegue falar avião? Eu já te disse, ele não sabe falar Ele ainda não chegou a dizer sua primeira palavra Peppa, você se lembra qual foi sua primeira palavra? Não Sua primeira palavra foi mamãe Eu achei que a primeira palavra da Peppa tivesse sido papai Não, foi mamãe Qual foi a primeira palavra do George? Dinossauro A primeira palavra do George foi dinossauro Parece que alguém teve um bom almoço É, acho que é hora do banho O bebê Alexander está tomando banho Esse aqui é o senhor dinossauro Você pode dizer dinossauro? Ele não sabe falar, Peppa Mas um dia ele vai poder falar Então vamos saber o que ele quer, né? O que você quer fazer agora, Alexander? Eu acho que ele quer dar uma caminhada Ele ainda não pode andar, mas ele pode sair em seu carrinho Olha, esse é um carrinho inteligente É, cinco marchas para lamas e ABS de série Blá, 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 blá Isso é como falam os pais Alexander gosta quando você fala, Peppa Isso é porque eu sou muito interessante Olha, esse é o céu Você pode dizer céu? O céu é de onde vem a chuva Você pode dizer chuva? A chuva é boa para os patos, para as plantas A chuva também faz poças de lama Peppa achou uma grande poça de lama Olha, Alexander Estou pulando para cima e para baixo Na poça? Eu adoro pular para cima e para baixo Mas poças Poças Alexander, dize sua primeira palavra Poças Viva! Poças! Eu que ensinei a dizer isso Poças